Olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal no vídeo de hoje eu vou estar realizando o sorteio do Oculus VR mas antes disso eu queria pedir desculpa a todos vocês aí pela demora não consegui estar postando o sorteio na data prometida mas a culpa não foi só minha como esse vídeo recebeu bastante comentário o YouTube ele deu todos aqueles comentários como spam e a falha que eu tive foi que eu fiz o sorteio de uma forma totalmente errada que seria que foi né na verdade é quem comentasse mais seria o ganhador do Oculus VR porém o próximo sorteio que nós vamos fazer agora é não basta você sair comentando que nem um louco aí nos vídeos basta você comentar uma vez só e vai ser sorteado uma pessoa daqueles comentários ali mas isso aí no próximo sorteio que vai estar tendo aí em breve é como é recebemos milhares de comentários todos os comentários foram repetidos o YouTube deu como spam então pegou todos aqueles comentários quase dois mil comentários e jogo para pasta de spam e não me deu a opção de me selecionar todos os comentários e tá é aprovando de uma vez só então tive que sair em um em um aprovando aí para poder estar fazendo esse sorteio então a culpa não só foi minha é foi do YouTube está bastante bugado mas hoje finalmente aí eu vou estar fazendo o sorteio aqui do Oculus VR lembrando que o Oculus vai ser enviado diretamente do Aliexpress para o endereço do ganhador o ganhador é deve entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp que vai estar deixando na descrição do vídeo aí e dessa forma nós vamos estar pegando os dados aí de envio do produto então é caso você queira acompanhar esse sorteio pelo link que está na descrição e basta você clicar lá tá pegando o link e fazendo o nosso o mesmo passo que a gente vai estar fazendo aqui nesse vídeo então vamos lá como o sorteio eu eu expliquei que ele é pelo maior número de comentários então eu vou estar utilizando esse site aqui que ele lhe dá a opção de você escolher é a pessoa que mais comentou em um determinado vídeo nesse caso aqui eu vou estar pegando o vídeo do sorteio vou aqui em compartilhar copiar link vou estar indo lá e vou estar colando aqui então colar vamos carregar vamos aguardar o carregamento como você pode ver aqui em cima já mostrou que tem 3.007 comentários mas está carregando todo já está em meio pouco vamos aguardar o carregamento então como você pode ver foram carregados 3.007 comentários então a gente vai estar escolhendo o ganhador pela aquele ganhador que mais comentou no vídeo então nós ficamos aqui nós vamos dar um clique aqui e vai estar selecionando as pessoas que mais comentaram no vídeo então vou dar um clique então pessoal o vencedor foi a jean alessandri com 437 comentários então vou estar deixando o link na descrição do meu whatsapp e você entra em contato comigo para poder estar passando os dados aí é de envio então pessoal é espero que você tenha gostado do vídeo aí peço desculpa outra vez por pela demora no sorteio mas nos vemos no próximo vídeo fica com deus vai ter um próximo sorteio e essa semana ainda fui